Vai Pikachu, vai Pikachu, e joga o choque do Truvão, que joga Pokémon e tu Fala galera linda, cheirosa e gostosa do canal Making of Tudo Beleza? Hoje a gente tá aqui na feirinha de Tambaú, cobrindo o evento de Pokémon Go! Olha só essa galera! O jogo estreou faz um pouquinho mais que uma semana, e aqui em João Pessoa já começou com força total, a gente não podia deixar de marcar presença, e a gente vai falar com algumas pessoas que estão reunidas aqui, pra saber mais um pouquinho sobre esse jogo que está fazendo o maior sucesso. Vamos lá! Gente de todas as idades aqui na feirinha de Tambaú, literalmente todas as idades, tá certo? Jogando Pokémon Go! Eu queria falar com os jovenzinhos aqui, o que é que vocês estão achando desse tipo de evento, né? Eu acho que vocês já começaram a jogar desde que começou o jogo, né? Desde que lançou, mas vim pra um evento assim na feirinha de Tambaú, encontrar um monte de gente, conhecer gente diferente, e discutir sobre o jogo, falar sobre os Pokémons. Como é que tá sendo? Tá sendo muito legal, realmente tem muita gente aqui, a gente capturou um montão, e a gente começou a jogar desde o começo mesmo, e tá sendo muito legal. Show de bola isso aí, o que é que tá achando? Eu tô achando muito massa esse lugar, tem muita gente jogando, tem mais de, provavelmente mais de 100 pessoas, por aí, eu tô achando muito massa, muito massa. E conheceram gente bacana, fizeram amigo legal assim, discutindo sobre Pokémon e tudo mais? Sim, muita gente. Agora, agora, a pergunta mais importante, que vai definir se a gente vai ficar amigo ou não. Qual é teu time? Meu time azul. Mystique. Mystique. Qual é teu time? Team Velo. Então, gente, esse aqui foi um novo amigo que eu fiz, tá? Do time azul, Mystique. Chegamos aqui agora, chegamos aqui agora, com esse ícone, essa lenda, tu veio pra cá jogar Pokémon Go, porra. Eu pego o celular dos outros, porque eu não sei lá, eu pego o celular assim, eu pego, jogo a Poké-Bola errada e saio correndo. É uma tática, então, pra não ser assaltado quando estiver voltando pra cá, você vem sem celular e joga o celular dos outros. Pegar, pegar esse boy aqui. Menino, deixa eu jogar Poké-Bola até aí, vai, vai, vai. Eu vou pegar, o menino tá pegando não, travou. Vai não, ei. O celular do boy travou, vamos embora, bora. E Pokémon Go, ele não é só sobre socializar, não é só sobre conhecer pessoas e se divertir, é também sobre despertar o espírito empreendedor nas pessoas. A gente tá aqui com a galera que teve uma ideia fantástica de produzir fardamento para os times. Como é que tá sendo essa venda das camisas aí, dos times, como é que surgiu a ideia de fazer? Cara, a gente começou aqui com essa ideia, eu pensei, né, Pokémon Go tá bombando, por que não colocar a sua farda do seu time e batalhar contra seus oponentes? E aqui a gente veio, tá vendendo aqui as camisas, cada um com o seu time, vários modelos, todos tamanhos, 20 reais apenas, e tá bombando aqui a venda, todo mundo tá adquirindo sua camisa do seu time. Então daqui a pouco a gente já vai começar a chegar aqui e vai ver os grupinhos já separados, cada um na sua. Com certeza, cada um já intimidando o outro com o seu time Pokémon. A briga vai ficar pesada aqui, o negócio vai ficar tenso, viu? E aí quando eu digo que Pokémon Go é pra todas as idades, é pra todas as idades mesmo, a gente encontra aqui molecada, a gente jovem, o pessoal mais experiente. Eu encontrei aqui com o Fagner, eu queria saber o seguinte, Fagner. A gente vê, né, o pessoal falando pra aí que é só a moleque que tá jogando, que o pessoal tá alinado, isso e aquilo outro, só um cara que já tem experiência de vida. Então, como é que funciona aí? Fala um pouquinho de como tá sendo esse teu contato com o jogo. Ah, cara, tá sendo um contato muito bacana. Eu acho que é um jogo pra todas as idades, não tem esse negócio de só menino, só criança, só adolescente. Acho que tem um monte de gente mais velha aqui que tá curtindo pra caramba o jogo. É uma oportunidade de conhecer pessoas, de aproveitar e sair com a família pra se divertir, levar a molecada também pra brincar. E acima de tudo, cara, o que eu acho que vale mais mesmo é a diversão. Você não tá ofendendo ninguém fazendo isso, machucando ninguém, você tá fazendo uma coisa saudável. E pra mim não tem idade, cara. É tá livre pra qualquer público e eu acho que esse é o mais bacana do jogo. Show de bola. Então é isso aí, pra acabar com toda essa frescura em torno de que, ah, Pokémon é coisa do capiroto. E aí a gente chega aqui, né? Encontra mais uma galera que tá jogando. Menina, cadê teu celular? Tá em casa. Tu vai, Deus, e tu não tá jogando Pokémon, não? Não. Ué, porque o pessoal veio aqui, é tua irmã? Não, é minha amiga. É tua amiga, minha? Namorada. É tua... Tua amiga tá jogando, teu namorado tá jogando, e tu tá... E LIGO! Meu amigo! Acabou a entrevista. Acabou a entrevista já, corta, corta, corta. Corta não, agora vai. E aí depois o Igor aparece e a gente passa aquele momento carinhoso, né? Sabe como é ser famoso e aquela coisa. Mas vamos continuar com o que importa aqui, com o que é que interessa. Que tu não veio jogar Pokémon, tu veio fazer o quê? Eu vim acompanhar eles. E tipo, é divertido assim, sair com o pessoal sem participar? Não. Não é divertido sim. Eles me dão atenção também. Ah, é? Então não é só Pokémon, não? Não, eles me dão atenção também. Ah, bacana. Agora, eu queria dizer, eu queria perguntar o seguinte. Como quem não joga, tu acha bacana assim o pessoal jogando o jogo? O que é que tá acontecendo? Essas galera se conhecendo? Vocês conheceram gente diferente? Sim, a gente conheceu bastante gente, é muito legal. É bacana. Cara, eu ainda tô triste por essa menina, certo? Porque assim, realmente... Oi? Como que é bom e tu também tá triste? Não, mas não, eu tô triste não, eu tô legal. É meio hipolá, tá ligado? Ela tá triste, mas ela tá legal. Só que ela tá bem, só que ela tá entediada. E aí, ela tá feliz pelos outros que tá jogando, mas ela tá triste pelos outros que não tá jogando. Sim, é, eu sou uma boa companhia. Ótimo, ótimo. Sendo assim, concordo, muito obrigado. A gente se vê por aí então e boa caçada aí pra vocês. Valeu. E aí, galera? Uma das coisas interessantes que a gente tá vendo aqui na feirinha, né? A gente tem as tapiocarias e tudo mais, a gente vai saber agora. Meninas, vocês podiam dar uma palavrinha pro canal Making Off? E aí, com certeza. Certo. Então, o que que acontece? Aqui, você tá vendo, tá rolando um evento de Pokémon Go. O pessoal tem se reunido aqui na feirinha pra jogar. O movimento aumentou, o lucro da loja aumentou. Bastante, viu? O pessoal aí tá ajudando bastante aí. Bora Pokémon, pega Pokémon. Eu acho que todo mundo tá gostando aqui, né? A gente fica curioso por isso, porque o que que acontece? O pessoal tem falado muito mal do jogo na TV. E a gente sabe que mídia é importante pra divulgação de alguma coisa. E não é isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo só sorriso de quem tá jogando e de quem tá aqui comercializando. Isso aí, isso aí, brincadeira. Que nem o WhatsApp, todo mundo no WhatsApp e tal. Porque o Pokémon vai ser polêmica. Quantas coisas piores no mundo, né? Polêmica, não é isso? Os deputados, tudo roubando aí. Porque não pode? Não, gente. Todo mundo livre aí. Pokémon, Pokébola. Vamos jogar mesmo isso aí. Vamos jogar, vamos jogar e vamos comer. Vai parar o tapioque aí pra mim. Já tá anoitecendo. Daqui a pouco fica escuro. Essa galera não vai sumir daqui. O pessoal fica até tarde da noite. E a gente quer mostrar pra vocês o seguinte. Isso é Pokémon GO. Isso é a galera reunida, se conhecendo, interagindo. Se você gostou, curte, dá like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta. Não esquece de comentar. Segue a gente também nas nossas redes sociais. E é isso aí. Valeu! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL